Meu olhar, ah, faz assim, tá bom? Vamo que sinal, tudo direitinho assim, ó Digidão, ah, digidão, ah, digidão, ei, vai Vamo lá, vai, vai E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho, tipo assim E aí, shake your body, look at this Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprendeu direitinho, tipo assim Bola, rebola, rebola, bola, rebola, 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 rebola Bolha, bola, rebola, bala, rebola, rebola Daliai Mavera Sa Nalga Solupame Tu now, vai na crazy so ya si Dechha maière pan dhar, baby, teach me Easy, yeah, hit Hi, my name is Ishiza Konndu If you like the video, do give it a thumbs up And don't forget to subscribe to my channel Bye Tchau!